Olha se tem condições gente, mãe seu dia hoje aqui ó, 6 horas agora 6 horas, mãe seu dia hoje aqui, mais de 40 cabeças de gado aqui dentro ó, comeu meu milho todinho, não tem milho aqui mais nenhum aí eu botei pra fora, aí como eu achei um absurdo, resolvi colocar, resolvi gravar que eu vou colocar na justiça, aí já entrou mais pra cá ó, enquanto eu fui em casa pegar o celular já entrou outra, já vão correndo com medo vamos correndo umas lá, ó, 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 oi, 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 eu não vou maltratar não, não vou maltratar o gado dos outros não, ó, tá pulando a cerca lá ó, isso aqui é um roçado de milho, eles comeram tudo, não tem não, vou mostrar pra vocês aqui, ei, ei, bora, vai, bora, tá vendo, é a metade da cerca toda, bora, pra entrar vocês entram, roubando, pra sair, dá trabalho ó, 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 oi, 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 vai, bora, vai, vai, pega, 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 pega o meu mundo, aqui é divisa, pessoal, hein aqui começou com o touro, com o touro, o touro rouba muito, rouba muito o touro, aí ensinou, né, elas viam o touro entrando aí começaram a roubar só que o touro foi levado lá pro curral, né, mas elas ficaram no costume, mas acabaram com o meu roçado, agora quem é que vai pagar? aí eu vou procurar o sindicato pra o sindicato me orientar, porque isso aqui eu trabalhei o ano todinho eu trabalhei o ano todinho olha aqui o estrago aqui, ó, olha o que não comeram, elas estragam vai, 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 vai o que não comeram, elas estragam não tem mais milho, tudo assim, virado assim, ó tá tudo no chão ó, essa aí, ela pega as espigas pega as espiguinhas, aqui é o meio de moita ela pega as espiguinhas olha aqui o rastreado delas aí, ó só, pessoal eu não ia gravar não só quando eu vim aqui, aqui dentro, ó aquele gado, tá lá fora aquele gado tava tudinho aqui, umas 40 cabeças tava tudinho é tinha até um bezerro aqui, ó tinha até um bezerro novo aqui dentro, parece que a vaca deu cria aqui dentro olha se o bezerro ainda tá o bezerro ainda tá ali, ó olha pra você dizer que é minha mentira o bezerro ainda tá ali, ó bezerro novo que coisa mais linda olha aí, tudo virado aí, ó passaram a noite olha que coisa linda aqui, ó olha, escondidinho coisa linda aí eu vou fazer o que, pessoal? procurar meus gerentes olha aí os rastrelas aí não tem condição de eu ficar com esse pré-ruízo sozinho ficar com o pré-ruízo aí, ó os donos do gado, não é o gado que se alimentou não tá com o pré-ruízo, não então aqui é o rastro não tá dando pra filmar direito, né? o sol arrastaria aí, ó cadê o milho? cadê o milho? olha aqui o canto do milho aqui, ó olha, o canto do milho aqui eles pegam o milho eles pegam, come, soltam no chão soltam no chão, olha aqui, ó olha aqui, ó soltam no chão o que cai da boca deles aí fica assim, né? soltam no chão e ele sai olha, daqui pra lá, ó é desmantê-lo é desmantê-lo, é todo assim daqui pra sair lá perto, lá de casa ai, ai que desmantê-lo, rapaz acabou com o meu rastadinho aqui, ó esse aqui tá fraquinho, pessoal mas é meu, tem dono tem dono, eu trabalhei aqui eu derramei suor aqui derramei suor aqui é, tá vendo os cantinhos? tirar as espigas vão tá ali no chão, ali, ó eu não tô filmando tudo, hein? tô filmando tudo, eu tô meio com raiva que eu tô com raiva situação dessa aqui eu tô com muita raiva mesmo elas estão lá fora inclusive tem uma olhando pra cá é eu sair daqui, elas vêm é eu sair daqui, elas vêm eu vou procurar meus direitos procurar meus direitos porque não é brinquedo, não eu não vou nem procurar, não lá pra perto de casa tem eu escutava, eu tava dormindo fui dormir tarde ontem eu escutava um berrado eu achando que era longe mas deixa que era pertinho, rapaz aí no instante eu me acordei e escutei um chocalho eu digo, não, aqui não tem chocalho não tem chocalho de gado quando eu fui olhar os bichos já quase não terrei lá de casa o gado eu saí de ter uma perreada que era pra eu ter filmado nós no início eu vou ver se eu consigo filmar outra vez se entrar de novo, né que eu vou agora eu vou remendar vou remendar ali aqui toraram ali também, ó toraram no pé da porteira e aqui, ó vocês viram, pessoal tem vídeo aí eu fazendo aí com todo carinho tratando aqui do cercado com todo carinho, né aí depois vem o gado dos outros comer isso é uma covardinha olha aqui, ó arrebentado aqui, ó olha aqui, ó vocês estão vendo direito mas olha o arame aqui, ó dourado cerca no chão é isso aí, pessoal vou cuidar em ajeitar essas coisas, viu é isso aí é isso aí veja Tchau, tchau.